Energia alternativa e sustentável. Presidenta Dilma Rousseff inaugura a unidade de produção de etanol de segunda geração que é feito dos resíduos da cana de açúcar. A ação combate o crime nas divisas da região metropolitana do Rio de Janeiro na primeira fase da Operação Brasil Integrado. E mais, governo anuncia economia de gastos para reequilibrar as contas e garantir o crescimento do país. Veja também criado o programa que vai permitir a quitação de dívidas tributárias de empresas que estão em disputa na justiça. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil está investindo cada vez mais na produção de energia alternativa e sustentável. É o caso do etanol combustível feito a partir da cana de açúcar. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou uma unidade de produção de etanol de segunda geração que é feita através dos resíduos da cana e pode aumentar em até 50% a produção de combustível na mesma safra com a mesma área plantada. Pena que televisão não tem cheiro. Essa fumaça espalha um aroma doce no ar, resultado dos processos que transformam a cana de açúcar em etanol. A cana é produzida em quase todo o país, sendo 60% só no estado de São Paulo. O Brasil é o maior produtor mundial do biocombustível, alternativa energética, que deve crescer nos próximos anos, principalmente devido ao consumo interno. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a produção projetada para 2019 é de quase 59 bilhões de litros, 50 bilhões para consumo interno e o restante para exportações. É mais que o dobro da registrada em 2008. E o etanol de segunda geração, ou selo lógico, é uma das promessas no setor. A cana de açúcar é a matéria-prima tanto do etanol de primeira quanto de segunda geração. A diferença é que o de primeira é produzido a partir do caldo da cana, enquanto o de segunda utiliza resíduos como o bagaço ou a palha. Os dois biocombustíveis têm a mesma composição e podem ser utilizados tanto para fins de combustível, quanto para a indústria química. A estimativa dos especialistas é que 1 milhão de toneladas de cana seca seja capaz de produzir 300 litros de etanol. Ou seja, uma plantação que hoje produz 100 milhões de litros de etanol de primeira geração por ano seja capaz de produzir 130 milhões de litros do biocombustível com a mesma safra. Isso significa aumentar a produtividade sem aumentar a área plantada. Com esse salto, que é o etanol de segunda geração, será possível, como mostrou os que me antecederam, aumentar a produção de etanol em 50% sem ampliar a área de cultivo. Isso é o nome para a produtividade. Isso é o nome também para que nós possamos ter uma produção energeticamente mais eficiente. Além disso, o etanol de segunda geração vai emitir 15 vezes menos carbono na atmosfera que o etanol de primeira geração. A usina da Raizen é a segunda do tipo a entrar em funcionamento no país. Emprega 33 funcionários numa área de 30 mil metros quadrados. Começou a produzir em novembro do ano passado, mas em escala não comercial. A Pleno Vapor tem capacidade de fazer mais de 40 milhões de litros de etanol por ano. E contou com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os investimentos aqui foram da ordem de 240 milhões de reais. A gente teve o BNDES participando aqui com financiamento de 90% desse valor. Então, é para pagamento em 10 anos, a gente tem 3 anos de carência. Então, quer dizer, as condições que a gente recebeu foram fundamentais para viabilizar o projeto. Além desta, a empresa planeja construir mais 7 unidades de etanol de segunda geração até 2024, quando quer atingir a marca anual de 1 bilhão de litros. Segundo dados do BNDES, foram investidos 53 bilhões de reais no setor sucro-alcooleiro nos últimos 10 anos. O BNDES também apoia a inovação tecnológica industrial no setor. O governo também tem tomado outras medidas para ampliar a produção de etanol. Nos últimos anos, o governo federal adotou diversas medidas para dar novo vigor à indústria sucro-energética. Em primeiro lugar, foram eliminados totalmente os tributos federais que incidiam sobre a comercialização do etanol carburante. Depois, determinamos o aumento da mistura do etanol-anidro na gasolina. A CID foi parcialmente restabelecida sobre a gasolina C. O governo financiou a estocagem de etanol e a renovação dos canaviais. E essas operações já alcançaram mais de 6 bilhões de reais apenas na última safra. A presidenta Dilma destacou também que o etanol vai ser apresentado pelo Brasil como alternativa para a matriz energética mundial durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em dezembro deste ano em Paris. O Brasil considera que é muito importante que em 2030 nós não façamos só menção à matriz de energia elétrica, mas façamos menção à matriz de energia e, portanto, com destaque especial para as fontes renováveis na área de combustíveis. Isso criará uma imensa demanda para o etanol no mundo. Nós vamos levar essa proposta e esse compromisso a Paris em dezembro, quando será realizada a COP21. Outra usina de etanol de segunda geração que já está em operação comercial no estado de Alagoas teve financiamento de 300 milhões de reais do BNDES, com capacidade para produzir 82 milhões de litros por ano. O etanol é usado no nosso combustível e, desde março, o percentual obrigatório de adição de etanol a nidro na gasolina subiu de 25% para 27%. Um programa vai permitir a quitação de débitos tributários de empresas junto à Receita Federal ou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que estão em disputa judicial ou administrativa. As instituições interessadas no benefício deverão aderir ao programa até o dia 30 de setembro. Atualmente, cerca de 35 mil empresas têm dívidas tributárias com a Receita Federal ou com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E desse universo, cerca de 28 mil instituições se enquadram nos critérios para aderir ao programa de redução de litígios tributários anunciado nesta quarta-feira. Mas, para participar do programa, as empresas precisam desistir da disputa judicial ou administrativa e pagar, em espécie, no mínimo 43% do débito tributário vencido até 30 de junho deste ano. O restante da dívida, 57%, deverá ser quitado usando os créditos de prejuízos fiscais. Segundo a Receita Federal, essas empresas não terão outro tipo de benefício, como redução de multas e juros. Além do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa próprio, da própria empresa, ele poderá utilizar tais prejuízos, tais bases negativas de empresas controladas, de empresas do mesmo grupo econômico. Então, isso vai facilitar bastante a liquidação desses processos fiscais que estão nos contenciosos administrativos ou judiciais. O total de recursos em disputa judicial ou administrativa das empresas que estão em débito com a Receita Federal é de mais de 800 bilhões de reais. Também foi anunciada nesta quarta-feira outra medida. Até o fim de julho, a Receita Federal deve criar a Declaração de Planejamento Tributário. O documento será obrigatório a partir deste ano. A ideia é aumentar a transparência na relação entre a Receita Federal e as empresas. A declaração deve começar a valer a partir de setembro. E a nova tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física foi publicada hoje. Com a correção, quem ganha até R$ 1.903,98 estará isento de declarar o Imposto de Renda. A partir desse valor, até R$ 2.826,65, o contribuinte vai pagar 7,5% de imposto. A lei estabelece outras três faixas de alíquotas, dependendo da renda do contribuinte. Para saber em qual você se enquadra, basta acessar receita.fazenda.gov.br. Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, conversaram agora há pouco com os jornalistas sobre o índice do superávit primário deste ano. O repórter Paulo La Sálvia está no Ministério da Fazenda, aqui em Brasília, e tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A nova meta de superávit primário para o Brasil neste ano é de 0,15% do PIB, o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país num determinado período. Essa economia equivale a R$ 8,7 bilhões. A revisão da meta de superávit primário foi anunciada pelos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, durante a apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas aqui no Ministério da Fazenda. O superávit primário é a economia que o governo federal, empresas estatais, estados e municípios fazem para o pagamento dos juros da dívida pública. No ano passado, o Ministério da Fazenda havia definido que o superávit primário para o Brasil neste ano seria de 1,1% do PIB, o que representava R$ 66,3 bilhões. Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a revisão da meta anunciada nesta quarta-feira aqui no Ministério da Fazenda é para adequar o superávit à arrecadação que vem sendo observada neste ano, que, por exemplo, entre o segundo e o terceiro bimestre, teve uma queda de R$ 46,7 bilhões. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que o Brasil tem uma política econômica responsável. Essa revisão da meta de resultado primário é parte de uma política fiscal de longo prazo, uma política responsável do ponto de vista financeiro, uma política que vai possibilitar a recuperação mais rápida do crescimento da economia e, primeiro, a estabilização e, depois, a redução do endividamento público até 2018. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também anunciou um corte extra nos gastos do orçamento do governo federal para este ano de R$ 8,6 bilhões. O valor se soma aos quase R$ 70 bilhões, contingenciados no mês de maio, em meio ao ajuste fiscal, colocado em prática neste ano para reequilibrar as contas públicas. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a medida tem contribuído para estabilizar a economia. É bem relevante que nós alcançamos o objetivo primordial de estabilizar a situação fiscal. Ela ainda está estabilizada em um nível muito baixo. Mas, diante dos outros fatores, nós entendemos, fatores dos quais estão refletidos na arrecadação, nós entendemos que, se nós fôssemos fazer uma recuperação muito abrupta, talvez não só tivesse efeito na economia, mas, principalmente, seria muito difícil de alcançar com os instrumentos que nós dispomos. Tanto os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, quanto do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmaram que as medidas tomadas pelo governo federal neste ano são importantes para o país reencontrar o reequilíbrio das contas públicas e também para enfrentar este momento de queda na arrecadação. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassalvia. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Teve início hoje a Operação Ágata 9, a ação das Forças Armadas combate o crime nas fronteiras, como o tráfico de drogas e de armas. O foco são os 4.045 quilômetros que dividem o Brasil, da Bolívia e do Paraguai. Cerca de 4.200 militares estão envolvidos na operação. Esta será a primeira vez que a operação conta com o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o CISFRON. Os países vizinhos foram informados da ação militar e enviaram observadores. No ano passado, antes da Copa do Mundo, o Ministério da Defesa realizou uma ágata em toda a fronteira brasileira. Desde a primeira edição da ágata em 2011 até a oitava operação em 2014, foram inspecionados mais de 731 mil veículos e 253 aeronaves, 229 armas e mais de 68 toneladas de drogas foram apreendidas. A ação integrada entre forças policiais do Rio de Janeiro e forças federais resultou em prisões de 60 pessoas, além da apreensão de drogas e medicamentos. Foram mobilizados 2.500 agentes de segurança. O objetivo da ação é unir o trabalho de forças estaduais e federais de segurança no combate ao tráfico de drogas e armas, a sonegação fiscal e outros crimes. Estão previstos 20 dias de ações integradas entre setores de segurança estaduais e federais. Um total de 2.500 agentes mobilizados para combater e prevenir crimes no Rio de Janeiro. Até agora, em 13 dias de operação, foram apreendidos 105 quilos de maconha, 8 quilos de crack, 5 pistolas, além de munições, drogas e medicamentos ilegais. 60 pessoas foram presas. Durante a operação, foram montadas 20 barreiras de fiscalização como essa nas principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro, formando um cinturão de segurança na região metropolitana. A ponte Rio-Niterói foi um desses locais, já que faz a ligação da capital carioca com a região dos lagos e os estados do Nordeste. O comerciante Tiago Augusto passa pela ponte toda semana e disse ser a favor da fiscalização. Na minha opinião, é certo, entendeu? Porque o que acontece? Conforme está tendo esse alto índice de roubo, assalto, entendeu? Isso daí tem que ser certo, tem que ser pego de surpresa mesmo. Se era um sonho nosso de fazer essas operações em conjunto com o governo federal, todas as entradas do Rio são rodovias federais. Agregamos aqui também a Receita Federal. Então, estamos todos os órgãos aqui integrados, tanto para a segurança pública como com a sonegação de mercadorias que entram dentro da cidade do Rio de Janeiro e dentro do Estado. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esteve no Rio de Janeiro para acompanhar parte da operação na ponte Rio-Niterói e informou que essa é a primeira fase da Operação Brasil Integrado no Rio de Janeiro. Essa operação está cumprindo etapas, ela será intensificada nos próximos dias, inclusive com a entrada de forças policiais de outros estados, que são estados fronteiros, e com conexão com as fronteiras também. Ou seja, é uma operação que irá, não crescendo, até com o objetivo de nós criarmos um padrão, um padrão de atuação policial que irá se repetir, já vem sendo feito no país e será replicado em todo o país. A Operação Brasil Integrado já teve cinco edições em parceria com estados. As ações são centralizadas nos Centros Integrados de Comando e Controle, inaugurados na cidade-sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014. A quinta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional vai acontecer em novembro, mas antes, estados e municípios estão reunindo propostas para garantir a alimentação de qualidade na mesa do brasileiro. Aqui em Brasília, o encontro terminou hoje. Sandra Nunes é gari, mora em Santa Maria, cidade satélite de Brasília. Para trabalhar, Sandra precisa deixar o filho mais novo, Ian, em uma creche do bairro. Se não fosse essa creche aqui, eu acho que eu não teria nem como trabalhar. Ian passa no mínimo oito horas por dia na creche. No local, ele recebe cinco refeições por dia. Como o Ian, cerca de 80 crianças são atendidas no local. Desde 2013, a creche recebe toda semana frutas e verduras do Banco de Alimentos. O Ministério do Desenvolvimento Social financiou a construção de 109 bancos de alimentos pelo país. Atualmente, 79 bancos já estão funcionando. O Banco de Alimentos é um dos instrumentos públicos para garantir o direito à alimentação de qualidade e faz parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Assunto em debate na 4ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, que antecede a etapa nacional. É um espaço importante, é um momento importante, é um espaço de conferências, de fazer o debate com a sociedade, de discutir os governos, os estados discutirem com a sociedade civil e debater um pouco como estão as políticas, como estão as políticas de segurança alimentar, ver quais são as demandas da sociedade e também avaliar os programas que estão sendo executados. A sociedade civil no Brasil como um todo, ela foi a grande responsável por levar esse movimento da segurança alimentar e nutricional para frente. E o grande desafio da sociedade civil nesse momento é fazer com que essa prioridade seja mantida e que os programas que estão sendo desenvolvidos e os novos programas que são necessários, eles estejam antenados com as reais necessidades dos grupos, principalmente os grupos mais vulneráveis e mais do que isso, com que as experiências que já são realizadas na sociedade civil, as propostas que existem na sociedade civil, possam ser ouvidas dentro da máquina pública para elas virarem políticas numa dimensão necessária para lidar com os problemas. Agora há pouco, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, conversou com a imprensa no Palácio do Planalto sobre as contas do governo de 2014 que foram enviadas hoje para análise do Tribunal de Contas da União. O governo tem confiança nas informações que pressou e nos clarecimentos que apresentou. E essa confiança, evidentemente, ele e eu acredito, orientam, indicam que as contas têm condições sim de ser aprovadas. Agora é um debate da aprovação ou rejeição, é um debate do Congresso, não é um debate do Tribunal. O selo de produtos orgânicos traz ao consumidor a garantia de qualidade e que o cultivo é feito sem o uso de agrotóxicos ou adubos químicos. Para conseguir o selo, o agricultor deve também ter cuidado com o destino dos resíduos da propriedade. Vamos acompanhar agora a terceira matéria sobre a cooperativa de citricultores no interior do Rio Grande do Sul e descobrir como eles conseguiram atender os requisitos. As 63 famílias de agricultores da região de Montenegro, no Rio Grande do Sul, se organizaram em uma cooperativa de produtores orgânicos de frutas cítricas. Todo o processo de produção da cooperativa e da destinação dos resíduos cumpre o que prevê a Lei de 2013, criada para normatizar os sistemas orgânicos de produção. A lei prevê, por exemplo, a proteção, a conservação e o uso racional dos recursos naturais, além do manejo correto dos resíduos. Para melhor destinação e tratamento dos resíduos industriais, a cooperativa transformou em solução o que seria um problema. Uma usina de compostagem faz dos resíduos que sobram da produção um adubo orgânico para os próprios citricultores e também para a venda. No primeiro momento, os agricultores necessitavam de fazer a substituição da adubação química por uma orgânica. Então veio o primeiro momento que foi desenvolver um produto. Além do material da cooperativa, a usina recebe resíduos de mais 230 empresas da região. São restos de produção de ovos, de bebidas, frigoríficos. Matéria-prima que dá origem a materiais sustentáveis e fontes de energia renovável. Um processo que leva de três a quatro meses. Hoje a gente pega esses vários materiais, faz a mixagem deles e com a mixagem eles passam por decomposição. Então a gente consegue aqui na usina hoje eliminar o problema de resíduos das indústrias, fazendo a solução para a produção orgânica nas propriedades dos associados e não associados também. O gás natural produzido pela usina, batizado de GN Verde, tem 96% de metano e pode ser usado para gerar energias elétrica e térmica, além do abastecimento de veículos. As frotas da Ecocitrus e da Naturovos, empresa parceira da cooperativa, são abastecidas com combustível sustentável. A distribuição e a comercialização do GN Verde no Estado aguardam a regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O material orgânico que chega aqui dá origem ao biometano e a outras fontes alternativas de energia renovável. Hoje, além do biofertilizante, são produzidos a energia elétrica e o gás natural veicular. Mas a usina pode ainda produzir gás de extintores de incêndio, gás de refrigerante, energia sustentável, térmica e nitrogênio verde, além de outros produtos. A capacidade de reciclagem é de 192 mil toneladas de resíduos industriais por ano. Potencializar a geração de energia elétrica e a instalação de um posto de abastecimento na rodovia. Então, essa é a nossa busca agora de apoio de recursos para fazer isso. A usina, criada para garantir o suprimento de adubo orgânico para os primeiros associados da cooperativa, hoje beneficia várias empresas da região ao resolver o problema de destinação e tratamento dos seus resíduos, gera renda e ajuda a construir um futuro mais sustentável. A agricultura familiar é fundamental. Ela gera empregos, ela fixa, ela cria condições para que as pessoas, as famílias e comunidades inteiras possam permanecer no campo, preservando seus vínculos e valores coletivos, comunitários, familiares. Isso também diz respeito à questão ambiental, possibilitando a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, a preservação dos recursos naturais. E amanhã você acompanha a última matéria do Especial. A reportagem mostra como a tradição de produzir de forma sustentável vem atraindo turistas para a região. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!